Galera, é o seguinte, eu tenho que começar esse vídeo rápido porque o Brenner tá no banheiro. Eu decidi fazer esse vídeo porque já é uma curiosidade que eu tenho e hoje eu vou tirar a prova de tudo isso em vídeo pra vocês. Pra quem não tá entendendo nada, hoje eu vou tentar ficar o dia inteiro escondida do Brenner no quarto dele. Eu vou aproveitar que ele tá no banheiro e eu vou fingir que eu fui embora. Vou até falar com a mãe dele porque pra quem não sabe ela sempre ajuda ele e nesse vídeo ela vai me ajudar também. Então o que eu tô pensando em fazer? Eu vou fazer ele pensar que eu fui embora sem despedir nem nada e vou esconder aqui no quarto dele. Então eu vou lá agora falar com a mãe dele pra ela acobertar a gente, né? E aí eu volto e eu tento esconder aqui em algum lugar. Gente, acabei de avisar a mãe dele. Ela já tá aqui do nosso lado. O que eu tô pensando? Esconder em algum lugar aqui, né? Só que pelo que eu vi, o único lugar que dá pra esconder é dentro desse guarda-roupa. E aí tinha algumas coisinhas aqui, eu tirei e eu vou ficar bem aqui nesse cantinho do guarda-roupa dele. Gente, me cabe direitinho. Só que a porta do guarda-roupa tem que ficar fechada e dar de frente pra cama dele. Olha só, eu consegui ver tudo. A porta do guarda-roupa tem que ficar assim, mas dá pra ver tudo que ele tá fazendo. Tá vendo? Dá até pra abrir mais um pouquinho essa aqui. Ai, meu Deus, tô nervosa. Enquanto eu estiver aqui, eu vou ligar o flash do meu celular pra vocês me verem direitinho. Gente, comenta aí o que vocês acham que ele vai fazer. Eu tô curiosa. Gente, eu acho que ele já saiu do banheiro e ouviu um barulho. Eu vou ficar gravando pra vocês se ele chegar aqui agora. Ai, meu Deus. Amor! Amor! Vamos lá! Cadê a natal? Amor, você foi embora? Você nem despediu de mim? Por quê? Você podia ter dado um tchau, né? Alguma coisa assim. Nem falou nada. Gente, ele tá me mandando mensagem já. Ele tá deitado ali. Vou mostrar pra vocês. Alexa, como está a temperatura de hoje? Agora está 25 graus Celsius. À noite, a mínima será de 12 graus. Bom dia, galera! Como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu acordei aqui. Minha namorada tava até aqui em casa, só que ela já foi embora. Ela nem me avisou, inclusive. Inclusive, amor, se você estiver vendo essas histórias, fiquei chateado, tá? Você nem me deu tchau, nem despediu de mim. Mas enfim, tô aqui. Eu e minha Alexa só agora. E vocês? O que vocês estão fazendo hoje? Vocês já pensaram em alguma ideia de vídeo pra me dar hoje? Manda aí pra mim, ó. Vou responder pra todo mundo. Manda aí. Gente, eu tô com muita dor dele. Porque ele tá achando que eu nem respondi. Eu nem falei tchau, tadinho. Consegui até um lugar pra deitar. Deitei no tênis dele. Tá um pouco fedor, hein? Amor, eu não sei se você vai voltar hoje ainda. Eu não sei nem onde você foi. Mas me liga aqui enquanto você receber essa mensagem. Por favor, entendi por que você foi embora sem falar nada. Gente, olha aqui. Ele já mandou duas mensagens. Eu não vou nem responder ele. Gente, confesso que eu já tô com bastante sono. Eu nem sei como que a iluminação tá ficando. Mas aqui é um pouco escuro, né? Eu vou mostrar pra vocês como que ele tá agora. Ai. Ó. Ele tá deitado. Ai. Meu Deus, ele levantou. Gente. Ai. Pelo menos dá pra eu respirar um pouco agora. Esses tênis tão muito fedorentos. Mas... Pra onde que ele foi? Eu vou ficar mais um pouco aqui se ele não voltar. A gente vai atrás dele, hein? Gente. Eu já tô aqui tem um tempo. E ele não voltou ainda. Vou deixar no meu celular aqui. Vou deixar ele aqui quietinho. E eu vou ir ver o que que ele tá fazendo. Tomara que ele não pegue a gente. Eu vou sair daqui. É um pouco apertado, confesso. Ufa. Eu vou deixar aqui aberto pra eu entrar de novo. E eu vou bem abaixadinho. Pra ele não me ver. Ele não tá no banheiro. Ó. Acho que eu achei ele. Ele tá ali. Ai, meu Deus. Acho melhor a gente voltar. Cansei. Vou voltar logo antes que ele venha pro quarto. Ó. Eu vou ficar aqui agora. Tô um pouco nervosa. Quando ele voltar, eu filmo pra vocês. Gente. Eu tô aqui já tem um tempão. E até agora ele não voltou. Tô esperando ele ainda. Eu acho que ele deve ter ficado na sala. Depois do almoço. Porque ele não me mandou mensagem falando que ia sair. Eu vou continuar esperando aqui, né? Gente, ele voltou. Amor, eu vou lá no dormiguinho aqui. Se você me mandar mensagem, eu não te responder. É por causa disso, tá? Você não me respondeu até agora, mas eu já vou deixar avisado. Bom, vem. Alexa, sons relaxantes. Bem-vindo mais uma vez a sons relaxantes. Qual som você gostaria de ouvir? Que acha? Ele tá colocando coisa pra dormir. Mas também, porque eu tô precisando ir no banheiro. Gente, já tem 20 minutos que ele tá dormindo. Eu acho que o sono dele ficou pesado agora. Aí eu vou sair. Tomara que ele não veja a gente. Qualquer coisa eu vou ter que me dar uma desculpa. Vou desligar aqui a lanterna do flash agora pra ele não ver. Essa porta faz muito barulho. Gente, ele tá dormindo. Vamos ver. Gente, eu sei que eu não devia, mas eu vou ter que fazer uma brincadeira com ele. Tem um filtro que te deixa sempre sorrindo. Inclusive, é o nome dele. Eu vou ter que fazer com ele. Me perdoe. Eu vou ter que postar isso. Olha isso. Que bonitinho. Dormindo e sorrindo. Eu vou postar isso aqui. Quando ele ver, ele vai surtar. Muito bom. Agora eu vou lá pegar meus mantimentos e vou parar de graça. Senão ele vai acordar e vai descobrir a gente. Peguei os mantimentos aqui. Um chocolate, um todinho e um biscoito. Ele continua ali dormindo. E eu vou entrar aqui dentro de novo. No meu cubículo foi até bom, porque eu fui no banheiro e fiz outras coisas. Quando ele acordar, eu volto com vocês. Gente, gente. Ele acordou com o telefone tocando. E já tá de noite. Oi, tudo bem? Tudo ótimo. E vocês? Então, eu tô bem. Eu tava descansando um pouco ali dentro. Eu tava dormindo. É, você tava descansando ali dentro. E que hora você chegou aqui pra descansar aqui dentro? Tem pouco tempo. Você chegou enquanto eu tava dormindo aqui e entrou ali? Aham. É que você tava dormindo. Eu ia fazer uma surpresa. Tá gravado aqui. A galera sabe o que é. É, você tá gravando ainda. Desde que hora você tá dentro do meu guarda-roupa, amor? Desde um tempinho. É? É, é. E esse tempinho é quanto? Mais ou menos assim, só pra saber. Um tempo. Não importa. Aham. Eu ia fazer uma surpresa. Posso fazer um chute? Esse tempinho é desde a hora que eu saí do quarto, né? Estava no banheiro. Não voltei, não tive mais. Era pra fazer uma surpresa. Mas eu amei a surpresa. Ai, que bom que você gostou. Agora você me fala! Por quê? Você estava ali dentro e não me respondeu as minhas mensagens. Meu amor, eu estava te fazendo uma surpresa. Já falei. Tá tudo gravado pra galera aqui. Fica uma hora de ficar tranquila. Mas aqui, não muda de assunto, não. Quem que era a pessoa que eu estava conversando? Que pessoa que eu estava conversando? No telefone agora, pode me dar seu celular. Pode me dar? Que isso, amor? Me dá? Que isso? Me dá seu celular. Calma, calma, calma. Você estava ligando? Calma, não. Relaxa. Não. Pera aí, você está tentando mudar a sua pele aqui. Você está tentando mudar de assunto. Primeiro você me explica. O que você estava fazendo no meu guarda-roupa desde aquela hora? Por que você não me respondeu? Tá bom, vou falar. Estava fazendo uma brincadeira com você que a galera me deu uma ideia. Decidi filmar pra eles tudo. Entendi, você está gravando um vídeo pro meu canal, então. Sim, mas não importa. Com quem você estava falando? Me dá seu celular. Não ri. Você quer saber com quem eu estava falando? Quero. Ah, mas não importa. Pra mim, você não está rindo em casa. Calma. Me dá o celular agora. Você quer que eu te fale com quem eu estava falando? Sim. Eu estava falando simplesmente com a minha irmã. Deixa eu ver. Eu estava falando com a minha irmã. Olha aqui, olha aqui. Não acredito. Viu? Eu estava falando com a minha irmã. Amor, com a minha irmã. Eu ia encontrar com ela, inclusive, agora, pra gente decidir algumas coisas e tudo mais. Porque você sabe que está acontecendo um monte de coisa aí na minha família, né? E a gente ia decidir algumas coisas. Mas você estava pensando que era alguma outra pessoa, alguma outra menina? Estava. É, amor. Então agora, voltando, você estava escondida no meu guarda-roupa esse tempo inteiro. Você escondeu no meu quarto o tempo inteiro, o dia inteiro escondida no meu quarto, sem eu nem te achar. É isso? Olha, não é bem assim, desse jeito que você está... Mas foi isso! Foi exatamente isso! Foi uma brincadeira, tá? Nossa, olha como é que eu estou achando graça dessa brincadeira, cara. Está sim. Vamos fazer o seguinte, me empresta essa câmera aqui. Galera, é o seguinte. Odiei essa brincadeira. Mas enfim, comenta aí alguma coisa pra eu fazer com ela também. Porque vocês estão comentando muita coisa pra ela fazer comigo, muita coisa pra ela fazer comigo. Ela está fazendo um monte de coisa comigo. Comenta aí alguma coisa pra eu fazer com ela também, gente. Pelo amor de Deus, fica do meu lado. Eu vou ler todos os comentários. Então comenta alguma coisa pra eu fazer com ela, porque eu quero agora uma revanche. Deixa o like nesse vídeo aí. Deixa bastante like. Eu tenho que admitir que ela realmente conseguiu esconder no meu quarto sem ouvir, né? A não ser agora, que eu abri agora a roupa e ela estava lá escondida. Mas tudo bem. Se você não for inscrito no canal, se inscreve, porque tem vídeo todos os dias aqui. Fechou? É nóis. Um beijo e... Tchau. Tchau. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.